Você é a PCD e está procurando o SUV perfeito para 2025 com todas as isenções disponíveis? Então você precisa conhecer a nova edição do nosso e-book Guia dos Melhores SUVs para PCD em 2025 com todas as isenções. A primeira edição foi um sucesso absoluto e essa nova edição está ainda melhor. Nós fizemos um trabalho minucioso para trazer todas as atualizações recentes de 2025 garantindo que você tenha à disposição os melhores modelos com isenções de ICMS, IPI e IPVA. E tem mais, cada SUV foi cuidadosamente analisado em termos de conforto, espaço interno, tecnologia, itens de série, pontos positivos, pontos negativos, avaliação geral do carro e, claro, o custo-benefício. Eu sei o quanto é complicado encontrar o veículo ideal que atenda todas as suas necessidades sem contar o desafio de saber se ele realmente se enquadra nas isenções. É exatamente por isso que nós criamos este e-book, para facilitar a sua vida e te ajudar a economizar. E não para por aí, para quem adquiriu a nova edição, eu preparei um bônus que vai te surpreender. Eu vou te contar todos os detalhes lá no site. Vale a pena conferir. E tem uma novidade, para quem adquirir a nova edição durante o primeiro mês de lançamento, o valor promocional da primeira edição será mantido. Mas fique atento, após esse período o preço vai subir. Então, essa é a sua chance de garantir o conteúdo atualizado pelo mesmo valor promocional da edição anterior e com um bônus exclusivo que você confere no site, que está no primeiro comentário fixado e na descrição. Agora, se você comprou a primeira edição do nosso guia, neste momento você está sendo presenteado com a nova edição sem custo adicional nenhum. Basta acessar a mesma área de membros do e-book da primeira edição que foi enviado no seu e-mail e fazer o download da nova versão. Então, se você quer economizar tempo, dinheiro e garantir que está fazendo a melhor escolha para a sua mobilidade em 2025, não perca tempo. O e-book está disponível agora e você pode acessar tudo no link que está no comentário fixado ou na descrição. Adquira já o guia completo dos melhores SUVs para PCD em 2025 com todas as isenções e descubra qual é o SUV ideal para você. Garanta o seu e aproveite o bônus exclusivo. Fala pessoal, como que vocês estão? Eu selecionei aqui hoje alguns modelos que com todas as isenções o preço final vai sair ali por menos de R$ 85 mil, tá? Então, modelos bem acessíveis, lembrando, todos com câmbio automático, tá? Estou desconsiderando aqui opções com câmbio manual. E sim, você acha opções com câmbio manual aí, muitas outras, além das que eu vou citar, aí se enquadrando com um valor inferior a R$ 85 mil, tá? No preço final para você PCD. Então, vamos lá. Primeira opção que eu peguei aqui é o Fiat Cronos Drive. Então, aqui é um sedã, tá? Opção legal para quem precisa de um porta-malas grande. Você vê aqui que a gente está falando de um porta-malas de 525 litros. O motor aqui é o 1.3 Firefly, super conhecido, com 107 cavalos, 13.7 quilos de torque. Vem com multimídia, Madureira? Vem com multimídia, 7 polegadas, já com espelhamento, tanto para celular Android, quanto para celular da Apple. Tem ar-condicionado, claro. Aqui o porta-malas repetiu, que bom que eu dei uma olhadinha. Já ajustamos, dois airbags, tá? Ponto de atenção. Câmera de ré, lanternas em LED, tá? Dá para você reparar aqui na imagem como está a lanterna. Tem a direção elétrica naquele modelo progressiva. Carro bem interessante pelo que ele entrega, tá, pessoal? Preço público, 105 mil reais. Para você, PCD, 79,990. Então, essa é a primeira opção que eu selecionei aqui para vocês. Fiat Cronos, na versão Drive, motor 1.3 Firefly, super conhecido. Saindo do Cronos, eu peguei aqui um outro Fiat, só que aí não é sedã. Dei uma variada aqui. Então, o outro modelo que eu peguei é o Argo, naquela configuração esportiva, aventureira, né? Esportiva, aventureira. É o Trekking. Então, essa versão aqui traz para você o kit estético dessa versão Trekking, que você consegue ver nas imagens, né? A gente tem os adesivos laterais. Aqui o capô tem, né? Um item que se sobressaia aqui, né? Também faz parte da versão. Chrome Delete aqui no logo da Fiat em cinza. É um carro bonito. Motor também é 1.3 Firefly, tá? Não muda nada do que o motor que a gente acabou de ver. Banco do motorista. Tem regulagem de altura. Tem os comandos ali no volante. Multimídia de 7 polegadas. Porta-malas de 300 litros, né? A gente tá falando de um hatch. Quantidade de airbags é a mesma que a gente passou no sedã. Tem sensor de estacionamento. Suspensão elevada. Então, esse é o legal dessa versão hatch, tá? Apesar de ser uma versão adesivada, a suspensão dela é um pouco mais alta do que as versões normais aqui do Argo. Legal. Para você que quer um carro que tem uma suspensão maior, mais elevada, é uma opção que você pode considerar. LED design nos faróis dianteiros. Dá para a gente visualizar ali também na imagem. Tem câmara de ré e as rodas aqui já são de liga leve de 15 polegadas. 103 mil aqui no preço público. Para a PCD, 80.538. Então, a gente começou no carro com o valor mais acessível aqui, que é o Cronos Drive. Passamos para o Argo Trekking. E agora, selecionei aqui para a gente um SUV. Então, peguei todo tipo de carro aqui, tá, pessoal? Então, hatch, sedã e SUV. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Citroën C3IU, recém-lançado pela Citroën, já está disponível para PCD, abaixo de R$ 85 mil. Aqui você leva as rodas de liga leve de 15 polegadas nessa cor escurecida que a gente está visualizando na imagem. Os bancos têm um revestimento premium, têm as barras de teto longitudinais ali, têm uma multimídia de 10 polegadas, têm comandos de som no volante, vêm com câmera de ré, o volante tem regulagem de altura, têm revestimento premium no volante. Motorzão turbo, pessoal. Está a 130 cavalos, 0 a 100 em 8.4 segundos, têm o modo Sport, têm o porta USB para quem vai na frente, e duas portas USB para o pessoal que está atrás. O que eu faço com as portas lá atrás, Madureira? Aquela ali é para visita, né? A visita entrou no carro, está viajando, o pessoal que está atrás consegue carregar o celular, por exemplo, tá? É igual o teto solar. Quem está dirigindo não vê. Mas o pessoal que está contigo vai ver e vai gostar bastante, tá bom? Preço público, R$ 101 mil. Vamos arredondar aqui. Preço para PCD, R$ 83.200. Então a gente fez uma escadinha aqui, ó. Passei pelo mais barato, Cronos, Mediano, Argo, e o carro com o valor mais elevado aqui da nossa lista, Citroën C3IU. Então, hatch, hatch não, sedã, hatch, SUV, tá bom? Três modelos disponíveis para você fazer a compra com todas as isenções. Vale a pena para você que está buscando um carro aí nessa margem do preço final de até R$ 85 mil, ver qual que se encaixa mais no seu perfil, o que você busca. nós temos aí essas três opções disponíveis para você. Pessoal, não se esquece de se inscrever no canal para você receber todos os vídeos que eu posto por aqui, deixar aqui o like e uma excelente semana para vocês. Um forte abraço. até mais.